E aí galera, meu nome é Júlia Granja, sou nutricionista personal diet e a sua nutri-chefe aqui do Nutri-Paste. Bom, nossa receita hoje tá super na moda, tá? A gente vai fazer um suco detox. Galera, vamos desmistificar o suco detox. Primeira coisa, ele não é um suco milagroso, tá? O que o suco detox faz? Ele só acelera o metabolismo, acelera o processo de desintoxicação feita normalmente pelo fígado, ok? Então esquece milagre, não existe milagre, mas ele faz muito bem pra desinchar. Ótimo pra ressaca, você que ficou o final de semana todo aí, encher na cara, né? Então no dia seguinte se tiver ressaca, toma um suco detox que você fica melhor. Mas por favor, não faça isso, não é legal. Quarta tomada, gente. Eu vou tentar pela quarta vez fazer isso, mas vamos lá. Segunda coisa que eu queria falar pra vocês. Eu já cortei a nossa maçã pra poder ficar mais fácil de colocar no liquidificador. Eu utilizo a maçã com casca, porque a casca é rica em vitaminas, rica em fibras, minerais, então ela vai agregar bastante pro nosso suco. Mas se você não gosta de cascas ou de pedacinhos, eu aconselho a descascar a maçã antes de colocar no liquidificador, ok? Vamos começar a receita? Eu já cortei a maçã antes de colocar no liquidificador. Eu já cortei a maçã antes de colocar no liquidificador. Então galera, acabou o meu momento no Trichefe, é a hora de degustar. Espero que vocês tenham gostado. Bom, se gostaram, dê um like lá e compartilhe com os amigos. Beijo da noite! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri